Maravilhosa! O velho tempo terminou Somos filhos da minha natureza Dentro do total amor Segue-se a história da verdade Antes todo o começo é o caos A raça humana, a terra da mutante Eu quero ouvir! O sol, que haja luz no novo dia A voz da fé é a sombra que te guia Eu vou buscar no silêncio do teu mar E dar sereia, o doia e a manjar Nas ondas que lavam a terra Vem descendo o espiral E dar sereia, o doia e a manjar Do teu canto sideral Deusa da fonte, rede gigante, espelho do eterno mar Dom da visão do voo distante Sonho pra nos lembrar Ai, ô, sol Olha o mar que alegria Sentir você é viver em harmonia Eu vou buscar Perda as minhas pra te dar E dar sereia, o doia e a manjar A merda de vitre Então às minhas pra te dar Amor de vitre Divide Respirrs Andaluz Falando ao vivo no caldeirão Vem sentir Somos divinos Grangeria da razão Num só corpo Que unicamente Escolhemos free will zone Esse é o destino e certo motivo Deus foi uma ilusão Píris da noite Ela revela Eu quero ouvir comigo Ai, oh, sal Que haja luz no novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar No silêncio do teu mar E na serenha Doi a Iemanjá Ai, oh, sal Olha o mar que alegria Cante, você Quer viver em harmonia Eu vou brincar Pega as minhas práticas Cantar, serenha Podoia Iemanjá Pulele Underknow 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 Tá louco!